Música Olá, bem-vindos ao STVMAS. A maternidade do Hospital Central Dr. Ayres de Menezes está agora mais equipada, com a chegada a esta terça-feira, 22 de março, de alguns novos equipamentos ofertados pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Esta ajuda surge no quadro da parceria e excelente relação de cooperação que existe entre o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde. Com este apoio de equipamentos que fazem parte do pacote essencial aos recém-nascidos, a OMS pretende dar a sua contribuição para melhorar os cuidados prestados ao neonatal e à mulher. A OMS pretende contribuir significativamente na melhoria da prestação do cuidado de saúde neonatal e da mulher para que o país possa atingir os objetivos de desenvolvimento sustentabilidade. Particularmente, o objetivo 3,2 que visa até 2030 acabar com as mortes e vidas de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos em todos os países. Depois desta entrega, ficou a promessa do representante da OMS. A OMS, no âmbito das suas funções, enquanto agência técnica dos sistemas das Nações Unidas, irá contribuir para apoiar o Ministério da Saúde a dispor e utilizar os meios técnicos e tecnológicos para uma melhor prestação do serviço à população. Invertir na saúde e investir em um valor seguro. E quando investimos em um hospital como este, estamos a investir nas pessoas. E essas pessoas que contam quando falamos do futuro de Saúl Tome. Importa frisar que a taxa da mortalidade em São Tomé e Príncipe tem decrescido consideravelmente. Em Saúl Tome, em Príncipe, este problema é particularmente importante. A taxa de morbididade, bem como mortalidade infantil, tem rendo a declinar. Em 2001, a taxa de mortalidade infantil era de 54 por 1.000 nascidos vivos e em 2014 passou para 38 por 1.000 nascidos vivos. Do mesmo modo, a taxa de mortalidade infantil conheceu um aumento passando de 18 por 1.000 nascidos vivos para 22 por 1.000 nascidos vivos. De salientar que a taxa de mortalidade infantil na África é a maior no mundo. 1,12 milhões de recém-nascidos morrem na África todos os anos, sendo que mais de 50% morrem durante as primeiras horas da vida, das quais 75% nas primeiras semanas. Daí a necessidade de investir-se na saúde reprodutiva. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL